E se nos dias de hoje você tivesse a oportunidade de perguntar a Jesus se a Bíblia é realmente a Palavra de Deus? Será que você estaria preparado para receber a resposta? Pois um dos apóstolos de Jesus teve a coragem de lhe perguntar. Agora, o que eu relatarei em seguida pode ir de encontro ao que lhe fizeram acreditar desde que você era apenas uma criancinha com um cérebro fértil e aberto para absorver e fixar as informações. Mas não se preocupe caso considere que as palavras que estarei relatando em seguida faça todo sentido aos fatos humanamente viáveis. A culpa por você hoje acreditar em algo diferente daquilo que irei relatar vem de uma informação religiosa majoritária propagada de geração em geração por milênios ao que foi repetida sempre como a verdade e acabou se tornando a verdade que ninguém pode contestar. Até esse momento. Essa história aconteceu quando Jesus tomou o rumo de Abilá, onde Natanael e seus companheiros trabalhavam. Natanael, que também era conhecido como Bartolomeu, andava muito incomodado com alguns pronunciamentos de Jesus que pareciam depreciar a autoridade das escrituras hebraicas reconhecidas naquela época. E assim sendo, nessa mesma noite, depois do período usual de perguntas e respostas, Natanael levou Jesus para longe dos outros e perguntou Mestre, poderias confiar em mim a ponto de fazeres com que eu conheça a verdade sobre as escrituras? Eu observo que nos ensina apenas uma parte das escrituras sagradas, a melhor segundo que eu posso notar. E concluo que rejeita os ensinamentos dos rabinos, que afirmam que a palavra da lei são as próprias palavras de Deus, que estavam com Deus no céu antes mesmo dos tempos de Abraão e Moisés. Qual é a verdade sobre as escrituras sagradas? Ao ouvir a pergunta do seu apóstolo desnorteado, Jesus respondeu, As palavras da lei de Moisés e os ensinamentos das escrituras não existiam antes de Abraão. Apenas em tempos recentes, as escrituras foram formadas como agora conhecemos. Embora contenha o melhor dos pensamentos mais elevados e das aspirações do povo judeu, ela também contém muita coisa que está longe de representar o caráter e os ensinamentos do Pai no céu. E é por essa razão que eu devo escolher, dentre os melhores ensinamentos, aquelas verdades que devem ser reunidas para o Evangelho do Reino. Essas escrituras são um trabalho executado por homens, alguns deles homens santos, outros não sendo totalmente. Os ensinamentos desses compêndios representam as divisões e a extensão do esclarecimento dos tempos nos quais tiveram a sua origem. Como revelação da verdade, os últimos são mais confiáveis do que os primeiros. As escrituras são errôneas e de todo humanas pela sua origem. Mas não vos enganeis, elas contêm a melhor coleção de sabedoria religiosa e a verdade espiritual a ser encontrada em todo o mundo neste momento. Conquanto muitos desses livros não hajam sido escritos pelas pessoas cujos nomes constam neles, isso de modo algum vai em detrimento do valor das verdades que contém. Se a história de Jonas não for um fato, mesmo que Jonas tiver vivido nunca, ainda assim, a profunda verdade dessa narrativa, o amor de Deus por Nínive e pelos chamados pagões, não seria menos preciosa aos olhos de todos aqueles que amam os seus semelhantes. As escrituras são sagradas porque elas apresentam os pensamentos e atos de homens que estavam em busca de Deus e que nesses escritos deixaram registrados seus conceitos mais elevados de rentidão, verdade e santidade. As escrituras contêm muito o que é verdade, muito mesmo. Entretanto, à luz dos vossos ensinamentos atuais, vós podeis entender que estes escritos também contêm bastante coisa que apenas de um modo falso representa o Pai do Céu, o Pai de Amor, que eu vim revelar a todos os mundos. Natanael, nunca te permita nem por um momento acreditar nos registros daquelas escrituras que te dizem que o Deus do amor comandou aos teus antepassados que prosseguissem na batalha para matar todos os inimigos deles, homens, mulheres e crianças. Alguns registros são as palavras de homens e de homens não muito santos, essas não são as palavras de Deus. As escrituras refletem sempre e sempre refletirão os status intelectual, moral e espiritual daqueles que as criaram. Acaso não percebeste que os conceitos de Javé crescem em beleza e glória à medida em que os profetas fazem seus registros de Samuel a Isaías? E tu deverias lembrar-te de que as escrituras são destinadas à instrução religiosa e ao guiamento espiritual. Elas não são uma obra nem de historiadores e nem de filósofos. A coisa mais deplorável não é meramente a ideia errônea da perfeição absoluta dos registros das escrituras e da infalibilidade dos seus ensinamentos, mas a interpretação confusa e errada que os escribas e os fariseus em Jerusalém, escravizados à tradição, fazem desses escritos sagrados. E agora eles irão empregar a doutrina de que as escrituras são tão inspiradas quanto as interpretações falaciosas que fazem delas, no seu esforço determinado para resistir a esses novos ensinamentos do Evangelho do Reino. Natanael, nunca esqueças, o Pai não limita a revelação da verdade a nenhuma geração, a nenhum povo. Muitos buscadores honestos da verdade têm sido e continuarão a ser confundidos e desalentados por essas doutrinas de perfeição das escrituras. A autoridade da verdade é o próprio Espírito que reside nas suas manifestações vivas e não as palavras dos homens mortais, menos iluminados e supostamente inspirados de outra geração. E ainda que esses homens santos de outrora tivessem vivido vidas inspiradas e preenchidas pelo Espírito, isso não quer dizer que as palavras deles sejam do mesmo modo espiritualmente inspiradas. Hoje não fazemos o registro dos ensinamentos do nosso Evangelho do Reino para que, quando eu tiver partido, não vos torneis rapidamente divididos em vários grupos de defensores da verdade por causa da diversidade das vossas interpretações dos meus ensinamentos. Para esta geração, é melhor que essas verdades sejam vividas, evitando fazer o registro delas por escrito. Marca bem as minhas palavras, Natanael. Nada que a natureza humana tiver tocado pode ser considerado infalível. Por meio da mente do homem, a verdade divina de fato pode resplandecer, mas sempre com uma pureza relativa e com uma divindade parcial. A criatura pode almejar a infalibilidade, mas apenas os criadores a possuem. Mas o maior dos erros dos que ensina sobre as escrituras é a doutrina de que são livros selados de mistérios e de sabedoria e que apenas as mentes sábias da nação ousam interpretar. As revelações da verdade divina não são seladas a não ser pela ignorância humana, pelo fanatismo e pela intolerância da mente estreita. A luz das escrituras é obscurecida apenas pelo preconceito e obliterada apenas pela superstição. O medo falso do sagrado impediu que a religião fosse salvaguardada pelo bom senso. O medo da autoridade dos escritos sagrados do passado impede efetivamente que as almas honestas de hoje aceitem a nova luz do evangelho, a luz que os mesmos homens conhecedores de Deus de outrora tão intensamente almejavam ver. E o aspecto mais triste de tudo é o fato de que alguns dos instrutores partidários da santidade desse tradicionalismo conhecem a verdade. Eles compreendem mais ou menos plenamente as limitações das escrituras, mas eles são covardes, morais e intelectualmente desonestos. Eles sabem da verdade a respeito das escrituras sagradas, mas preferem ocultar do povo esses fatos perturbadores e assim desvirtuam e deturpam as escrituras, fazendo delas um guia cheio de detalhes escravizadores da vida diária e uma autoridade sobre coisas não espirituais, em vez de apelar para os escritos sagrados como um depositário de sabedoria moral, de inspiração, religião e de ensinamento espiritual, vindo dos homens conhecedores de Deus em outras gerações. Natanael estava esclarecido e chocado com o pronunciamento do mestre e ponderou longamente sobre essa conversa nas profundezas de sua alma, mas nada falou a nenhum homem a respeito desse diálogo, não antes da ascensão de Jesus, e mesmo então ele temia contar toda a história da instrução do mestre. Esses e outros relatos de Jesus enquanto estava entre nós, você encontra no livro de Urântia. Aqui na descrição está o link para fazer o download do livro gratuitamente. E não se esqueça de se inscrever no canal para acompanhar os próximos vídeos, ok? Muito obrigado por ter assistido esse vídeo, fique com Deus e até o próximo. O que é isso? O que é isso? Legenda Adriana Zanotto